Música Antigo dono que não comunicou venda de veículo responde solidariamente por infrações. A decisão é da primeira turma do STJ. A antiga dona de um automóvel ajuizou a ação para desconstituir as multas e a pontuação na carteira de habilitação dela, aplicadas depois de abril de 2009, quando o carro foi vendido. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desconsiderou a responsabilidade da vendedora pelas infrações. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul recorreu ao STJ para reconhecer a validade do procedimento administrativo aberto para apurar a responsabilidade da antiga dona, já que ela não comunicou a venda do veículo. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Detran Gaúcho para restabelecer a sentença. Segundo o relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, a interpretação inicial dada pelo STJ ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo, desde que fosse comprovada a transferência de propriedade. Entretanto, destacou o magistrado, que a jurisprudência atual passou a afastar a responsabilidade do antigo proprietário somente por débitos referentes ao IPVA, ficando responsável por comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações cometidas posteriormente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti